Cadê a dor que tava no campo? Não tá mais. Abaixa do direito. Não, peraí. A pessoa precisa falar isso aqui agora. Tô filmando. Só aguentar pra fazer o quê? Abaixar. Então abaixa. Aleluia! Nunca mais você vai sentir vontade de se matar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Esse espírito. Esse espírito de morte. Esse espírito de depressão. Ansiedade. Que tenta te matar todos os dias. Eu ordeno agora. Eu ordeno agora. Eu te ordeno agora. Agora. ue. 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 Ue.